O aspirante é para isso, dar ritmo, dar uma sequência de jogos para os atletas sub-20 que estão subindo para o profissional, para que eles tenham esses jogos fortes, e também para a comissão técnico-profissional estar observando os atletas, que ele acha melhor observar, que possa descer, para dar ritmo de jogo também. Quem mais te ajudou nesse retorno? Cara, eu tenho que agradecer ao clube, ao Goiás, à torcida, à minha família, todos aqueles que me deram apoio sempre, em todos os momentos. O clube, apesar de eu ficar nove meses parado, foi extremamente correto comigo, quero agradecer aos médicos, aos fisioterapeutas, às vezes eu lá um pouco ansioso para voltar, eles sabem o tempo certo, o jogador quer estar sempre aqui, mas eu quero agradecer a cada um que me ajudou, diretoria, médicos, fisioterapeutas, a torcida e minha família.